Olá, alunos e alunos do Projeto Parque Educador, bem-vindos a mais uma semana de aula. Nesta semana nós vamos continuar com o tema cerrado, focando agora um pouco na fauna do nosso cerrado. Nosso cerrado, então, compõe um dos cinco biomas do nosso Brasil, sendo um dos biomas mais biodiversos do nosso planeta. Ele ocupa praticamente 25% do nosso território e é considerado a savana mais rica do mundo. A biodiversidade do nosso cerrado compõe tanto a flora, a qual possui mais de 6 mil espécies de árvores catalogadas, quanto a fauna, a qual possui pelo menos um terço dos animais do nosso Brasil. E dentre eles, só de aves, nós temos mais de 800 aves que vivem aqui, sendo que dessas, 29 são endêmicas, ou seja, estão apenas aqui no nosso cerrado. Alguns estudiosos dizem que o cerrado é o bioma mais antigo do nosso Brasil, mas que, infelizmente, apenas 20% do cerrado original ainda está intacto. Infelizmente, o nosso cerrado tem sido constantemente ameaçado, principalmente nos últimos 60 anos. Essa ameaça vem sendo principalmente detectada a partir das ações humanas, como, por exemplo, criação de gado, monoculturas, desmatamentos. E agora, como a gente tem vivenciado nesses últimos dias, as queimadas. A gente percebeu aqui pelos noticiários o quanto a nossa flora e quanto a nossa fauna tem sofrido com essas queimadas. Não só a flora do cerrado tem sofrido com as queimadas, mas, como a gente pode ver, muitos animais têm morrido e não têm conseguido sobreviver a essas queimadas que podemos presenciar. E o que a gente, nós seres humanos, tem a ver com isso? Será que as nossas ações têm algum impacto no que está acontecendo hoje no nosso cerrado? Na sequência agora aqui do nosso vídeo, nós vamos mostrar algumas aves que conseguimos catalogar ao longo dessa semana e também durante o ano de 2018, 2019, no Parque Três Meninas. Então, a maioria das fotos que foram tiradas, eu tirei aqui em casa. A Luzia tirou algumas durante as saídas de campo dela, no ano passado. E algumas nós tiramos durante as aulas do Parque Educador, no Parque Três Meninas. E as aulas do Parque Educador, no Parque Educador. E as aulas do Parque Educador, no Parque Educador. E as aulas do Parque Educador, no Parque Educador. E as aulas do Parque Educador, no Parque Educador. E as aulas do Parque Educador, no Parque Educador. E as aulas do Parque Educador, no Parque Educador. E as aulas do Parque Educador, no Parque Educador. E as aulas do Parque Educador, no Parque Educador. E as aulas do Parque Educador, no Parque Educador. E agora é com vocês. Na atividade dessa semana, nós vamos passarinhar. Então, se você puder ir no quintal da sua casa, ou olhar pela janela, se estiver comendo uma pracinha aí próxima à sua casa, nós queremos que você tire uma foto de uma ave, compõe o nosso ferrado, que faz parte da nossa próxima fauna, e, em seguida, poste para a gente. Então, nós vamos publicar a sua foto. Na sua foto tem que ter o seu nome, o nome da ave, onde a foto foi tirada e quando ela foi tirada. Vamos lá construir o nosso catálogo de aves e ferrado do Projeto Parque Educador? Contamos com você! Contamos com você!